Bem-vindos ao Copa Delas, o videocast da EBC sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino da Austrália e da Nova Zelândia. Cada episódio a gente detalha e opina sobre cada país participante a partir da análise dos grupos do Mundial. Hoje é dia do Grupo D, a gente vai falar da poderosíssima Inglaterra, da China, da Dinamarca e do Haiti. Tem muito papo para essa resenha, simbora então falar da Copa Delas. Para falar do Grupo D, eu conto aqui com a presença presencial, física delas, comentaristas Raquel Mota e da Isabelle Soares. Bem-vindas, meninas. Bem-vindas especialmente para a Raquel. Raquel, mais uma vez, é o terceiro grupo dela. Que escalação é essa? Mas enfim, eu tenho aqui uma revelação também. Pronto. Isabelle, bem-vindas, meninas. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazerzaço estar aqui nessa bancada para a gente falar um pouquinho dessa Copa do Mundo, que eu acho que vai ser uma virada de chave para o futebol feminino. A gente sempre fala isso, né? À medida que o tempo vai avançando, o futebol feminino vem ganhando mais atenção. Então acredito que essa Copa também vai ser muito importante para o que está por vir, para a modalidade que a gente tanto apoia e ama, né? É verdade, Raquel. Concorda com isso, é claro, né? A gente está especialmente falando sobre esse assunto. Olá, Marília, Isabelle. Obrigada por convocar novamente. Mas sem dúvida alguma, concordo completamente com o que a Isabelle colocou. É uma Copa especial, né? É uma Copa nesse primeiro formato, com 32 seleções. Daí a gente também tem as oito estreantes, né? E inclusive uma delas está justamente nesse grupo que a gente vai analisar. Então é importantíssimo a gente debater sobre o futebol feminino hoje e principalmente nessa Copa do Mundo. Então é só a expectativa. Eu não vejo logo agora chegar de 20 de julho. É verdade, eu também. Vejo jogo de madrugada, tudo mais. É, eu estou preparada. Fazer uns VTzinhos. Estou preparada para trocar o dia pela noite. É o virotinho. Estou preparada. Tudo bem. Preparadíssima. Vamos ligar para você para pedir a... Olha só, gente. Onde que é impossível a gente não começar a falar da Inglaterra? Estamos falando desse grupo que realmente tem outras potências aí, a China e tudo mais. Mas a Inglaterra vem de um momento, vem em um momento, na verdade, muito especial. Como é que você traduziria esse momento da Inglaterra hoje? É uma potencial finalista, uma potencial campeã de 2023? Você começa o programa falando em poderosíssima. Não é por acaso. A Inglaterra, para mim, é a grande favorita para vencer essa Copa do Mundo. Eu sei que os grupos têm outras seleções também muito interessantes, que a gente vai gostar de destrinchar e de assistir. Mas eu vejo a Inglaterra com potencial enorme. Um trabalho de base muito bem feito, que já se colhe esse retorno. Já temos esse retorno aí desse trabalho de base que a Inglaterra vem fazendo. Um equilíbrio tremendo entre os setores defensivo, ofensivo, meio de campo, goleiras incríveis. Absurdas. Uma presença fortíssima dessas jogadoras nas seleções de base. Então é basicamente a coroação de um trabalho que vem durando um bom tempo, um trabalho muito sério. Tivemos aí como grande vencedora da Euro e vem muito forte para brigar por esse título. Campeã da finalíssima também. Campeã da final... Infelizmente, né? Mas o Brasil levou. Fizemos um jogo duro, um jogo equilibrado. Mas para mim a Inglaterra hoje tem os grandes expoentes dessa Copa do Mundo e tem tudo para ganhar o título. A Kélia, a gente conversava aqui antes nos bastidores falando sobre a importância da Sarina Wigman nessa equipe. E eu estava acompanhando algumas entrevistas das jogadoras e elas falaram de como a Sarina soube unir todas elas. Muito importante, de fato, mesmo essa técnica chegar numa Inglaterra que já tinha um nome, já tem excelentes jogadores e tudo mais. Uma liga forte e tudo mais, mas realmente carimbou ali o papel dela como líder. A Sarina chega como, digamos, a cereja do golo. Dentro de tudo que a Isabel já colocou, a Sarina vem complementar um grande grupo campeão. Pensando que ela é uma holandesa que fez um excelente trabalho na seleção da Holanda e ela deixa a seleção para uma outra seleção que já vem com trabalho de base há muito tempo. Que tem uma das ligas mais fortes do mundo, que é a liga inglesa. E foi justamente isso que fez com que ela pensasse, isso ela declarou em algumas entrevistas, ela repensar o papel dela na seleção holandesa e seguir para a seleção da Inglaterra. E uma das coisas também primordiais que você colocou desse contato e do, digamos, fechamento dela com as jogadoras da Inglaterra, foi o que ela se propôs a fazer enquanto pessoa para entender a dinâmica daquelas jogadoras. Ela foi vivenciar a cultura inglesa. Porque tem uma questão, né? Não é só ser europeu. Assim como a gente na América Latina, que a Argentina é diferente do chileno, que é diferente do brasileiro, né? A Europa é o mesmo contexto. Então ela foi tentar entender como era o contexto, principalmente na alimentação, e ela até brincou que ela não tem o estômago para comer aquele peixe com batata fruta no jornal. Mas enfim, isso é fundamental para você ter um bom desenvolvimento e principalmente conseguir com que as atletas identifiquem naquela profissional alguém que quer entender a forma como você joga. E isso para uma liderança e para você pensar no esquema até tático do time é fundamental. Porque se a jogadora não fecha com o treinador, não adianta, não dá liga. Pois é. E nesse fechamento eu acho que é legal a gente falar dessas jogadoras. Porque como o Isabelle bem comentou no início, é um time mesmo de estrelas, né? A gente tem Lucy Bronze e tudo mais. Quem que você... Eu não vou chegar ainda no quadro final não, tá? Vocês não vão destacar agora não. Mas assim, desse time, dessa seleção inglesa, né? Vocês destacam além de Lucy Bronze, que é o grande nome. Vai ser a grande Copa dela, o grande Mundial dela. Vocês esperam, Isabelle? Eu espero que sim. Eu acho que a Lucy Bronze está num momento mágico da carreira dela. Ela que não precisa provar mais nada para ninguém, sendo muito sincera. Mas segue atuando em altíssimo nível. Acabou de vencer a Champions League agora. Está com 31 anos, no auge de uma maturidade física, de uma maturidade mental. E sedenta por essa Copa. Não tenho a menor dúvida que o quarto lugar da última Copa ainda... Mexeu. Ainda está machucando. E eu entendo. E eu acho muito razoável machucar, né? Perde para uma Suécia, também um pouco contestada, não jogando um futebol maravilhoso. E aí vem, ganha a Euro com propriedade, ganha a finalíssima da gente. A gente faz um jogo duro, realmente. Mas o trabalho da Inglaterra é fantástico. E assim, eu acho que a Lucy Bronze, ela vem para... Não que ela precise, mas ela vai dar mais um salto, se tudo é certo, né? Na carreira dela, vencendo essa Copa do Mundo e terminando essa Copa do Mundo, tá? Acho que vencendo ou não, é o momento da Lucy Bronze, é o ápice dela. E ela tem tudo para coroar essa carreira brilhante com o título. Eu acho que seria mais fácil se ela conseguisse jogar com a Midi. Mas infelizmente a Midi não vai poder jogar, tem problema com o ligamento cruzado. Cara, se fosse Midi e... Mais uma. Mais uma. Se fosse Midi e Bronze, ninguém ia segurar. A Inglaterra vinha... Kira Walsh também, né, gente? Vem do Barcelona, grande nome. Sim, é um grande nome, mas da seleção inglesa hoje, do maior destaque, não tem como a gente não pensar na bronze. Era o que a gente estava até falando nos bastidores, né? A Lucy hoje está para a Inglaterra, o que a Ada Egerberg deveria ter feito na Noruega, e que a gente sabe que não foi por várias outras questões, inclusive que ajudaram até no desenvolvimento da própria seleção norueguesa, mas a Lucy hoje é a figura de destaque da Inglaterra. Dividiria o palco com a Midi, né, sem dúvida. Mas sem a Midi, ela vai ser o grande destaque, principalmente a peça-chave da seleção na Sarina. Um outro país que chama atenção nesse grupo é a China, obviamente. A gente reconhece, sabe o quanto a China investe no futebol feminino, já é tradição isso, é uma política de Estado e tudo mais. Mas, de fato, a China, e vocês podem me confirmar melhor, ela já viveu momentos melhores, ela ainda é uma referência na Ásia, atual campeã da Copa Asiática 2022, mas ela não faz toda frente a uma Inglaterra. O que você acha, Isabel? É, eu acho muito difícil fazer frente à Inglaterra para qualquer equipe de primeira prateleira, assim, digamos. A gente sabe que a China não deixa de ser uma referência no continente asiático, fez um bom trabalho, né, principalmente ali nos anos 90, 2000, e ali caiu um pouquinho, mas como você bem falou, é um programa estatal. O investimento no futebol feminino chinês é um programa de governo, e eles querem, né, o governo quer colher esses frutos até mais ou menos 2035. Então tem um plano muito bem definido de metas, de objetivos, para essa seleção, óbvio, para a Liga também, para que as jogadoras consigam se desenvolver. A gente volta e meia a ver jogadoras brasileiras indo jogar na Liga Chinesa. Exatamente, então, assim, é um programa estatal, existe todo um objetivo por trás, mas fazer frente à Inglaterra é muito difícil com ou sem programa estatal. Eu acho que a Inglaterra é realmente bem muito forte, só que, é claro, a gente não pode, em momento algum, menosprezar a seleção chinesa. Como é que você definiria a seleção chinesa, Raquel? Ela tem um jogo, se eu não me engano, é 4-2-3-1, antes ela vinha bem recuada, né? Geralmente a China jogava num 5-3-2, que é o que a seleção da Holanda também gosta bastante de jogar, mas hoje elas têm jogado num 4-2-3-1 ou num 4-3-3, né? Então, assim, é um time que, como quase todos do futebol asiático, tem uma característica bem de defesa, mas o forte dessa seleção chinesa é o contra-ataque. Os contra-ataques são mortais, porque elas fazem jogadas muito rápidas, são jogadoras muito leves e que é difícil de marcar, não por causa da sua potência física, mas por conta da agilidade, que é uma característica bem forte, tanto da seleção chinesa quanto de uma outra seleção asiática, que todo mundo conhece bem, que é a seleção japonesa. Então, assim, eu vejo a seleção da China como uma seleção que pode dar trabalho nos seus contra-ataques, mas não é um grande nome. E da política estatal chinesa é uma coisa que já vem realmente de muitas décadas, é um plano a longo prazo, mas não é só no futebol também, né? É uma marca desses tipos de estados. É para todos os esportes você tem um programa estatal de desenvolvimento, seja ele esportes olímpicos, seja o futebol, natação, enfim, tudo tem uma interferência do Estado para poder levar o nome da China como um dos maiores def potências do esporte. Mas eu vejo isso. E uma característica da seleção também, e aí vocês podem confirmar também, chinesa, elas têm muita experiência na própria China. Tem algumas que, sim, fazem experiência alguma coisa na Europa, nos Estados Unidos, mas elas, pelo menos, têm um entrosamento ali, elas se conhecem bem porque elas jogam na liga chinesa. Exato. A maior parte delas, né? Isso acontece na Inglaterra também. Também na Inglaterra, exatamente. Portugal. Elas se conhecem há muitos anos porque jogam, né, vivem naquele ambiente da mesma liga, muitas vezes os mesmos times, né, há muitos anos. Então, esse entrosamento é um ponto positivo. É, óbvio, para a Inglaterra. Vem das seleções de base. Claro, para a Inglaterra e para a China também, com certeza. Agora, e a menina Dinamarca? A menina Dinamarca que já participou, já tem uma seleção de base muito forte, tem uma tradição no futebol feminino também, mas desde 2007 não participava de uma Copa, né? Exato. São 16 anos, né? Marca a volta da seleção dinamarquisa. Uma Dinamarca que foi do lado da Noruega, da Suécia, Estados Unidos, o grande nome do futebol feminino na década de 90, né? E aí volta agora, depois de 16 anos longe de uma Copa do Mundo, para tentar marcar o seu nome, tentar voltar para os seus, digamos, bons tempos. Eu não sei quanto é a Isabelle, mas eu vejo como uma dessa chave, né, de acordo com a realidade, como uma das possíveis classificadas para a próxima fase, para as oitavas, né? Seria a Inglaterra e a Dinamarca. Talvez a China mordendo por fora, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu ainda acho que dentro de Dinamarca e China, a Dinamarca passaria. E com uma grande atleta que está vindo para morder, que é rápido. Essa aí... Pois é. Vai dar trabalho. Eu ia perguntar sobre ela, Isabelle. Ela não só quer dar trabalho, mas quer se destacar, poxa. Com razão. E tem tempo, galera. Com razão. A Dinamarca faz uma euro abaixo, né? Termina em terceiro lugar no grupo e é uma seleção que pode mais. Não só pelo que já fez, mas também pelo material humano que tem à disposição. Então, quando você fala que a China morde por fora, a depender do entrosamento dessa Dinamarca, eu consigo até brincar aqui que a China... Que a Dinamarca é que vai morder por fora. E a Dinamarca morde por fora. E a China talvez assuma um papel um pouco mais protagonista nesse grupo, também por esquema de jogo, estilo, né? Filosofia de futebol e tudo mais. Mas eu espero, assim, via de regra, a Dinamarca está ali no segundo colocado, né? No segundo lugar. A Inglaterra, para mim, vai ser a primeira. Não tem muito como discutir. Só que essa briga pela segunda posição vai ser muito saudável para a China e para a Dinamarca ali por terem filosofias diferentes e por ser um embate legal da gente ver. Uma Dinamarca um pouco mais física, né? Muito técnica, com um erro quase zero e a China muito retraída, jogando num contra-ataque, tentando mordiscar, né? Tentando incomodar com esses passos mais longos na velocidade, na agilidade, na habilidade dos jogadores. Então, eu vejo uma Dinamarca tendo que se provar muito mais do que a China. E eu acho que, por conta disso, pode pesar um pouco, pode dar uma balançada para a seleção europeia. Eu só coloquei no mordiscar por fora porque uma das características do contra-ataque desse time chinês é como justamente elas jogam nesse 4-2-3-1, sempre tem uma atacante na área. Então, provavelmente, elas vão fazer, ainda que a Dinamarca tenha uma zaga muito alta e também a seleção inglesa, mas elas vão continuar fazendo o que o time da China faz muito, que é atacar pelas pontas e jogar bola alta na área. Se ela fizer isso contra a Dinamarca, não vai conseguir ter nenhum esse. Elas têm que tentar jogar pelo meio e tentar achar essa referência delas ali na frente para tentar marcar. Mas eu acho que, de acordo com o entrosamento, realmente a China poderia ser. Mas eu ainda vejo a Dinamarca como, digamos, a favorita para passar para a próxima fase. O segundo lugarzinho ali. O segundo lugar. O Haiti. Pois é, o Haiti. Haiti estreante. Mas o Haiti, achei curioso, que tem algumas jogadoras que jogam no futebol francês, no Lyon, que jogam ali no Montpellier. Ou seja, é estreante, é novato e tudo mais, mas também não é qualquer coisa. Mas tem a questão cultural, essa proximidade entre o Haiti e a França. E a França, exato. E eu, como historiadora, eu vejo essa participação do Haiti muito importante. Depois de várias décadas vivendo em guerra, então você ter a seleção feminina participando de uma Copa do Mundo e sendo classificada como ela foi, que era inesperado. Ninguém achava que o Haiti passaria, e sim o Chile passaria. Então, assim, para o Haiti chegar, e com jogadores que já conhecem o futebol europeu, tem um significado para o país absurdo. E isso é algo que pode ter um ponto positivo para as jogadoras. Elas se colocarem no mundo dentro daquela competição. Acho que é o Haiti mais do que qualquer outra seleção. porque elas provavelmente estão levando esse histórico, tem a questão humana, tem a questão física, porque o time do Haiti é um time forte, fisicamente falando, elas não são tão habilhosas, elas são muito fortes. E, claro, você vai ter uma outra jogadora mais habilidosa que joga realmente no futebol europeu e conhece algumas das jogadoras que estarão ali na Copa do Mundo. Mas não tem como fugir. Elas caíram num grupo infeliz para elas. Sem dúvida. Agora, Isabelle, a gente tem que ser realista, de fato. O Haiti, a gente sempre tem o azarão, que a gente fica, poxa... Mas embora, né? Vamos chamar de seu, né? Vamos torcer para eles. Eu acho que isso até conta a favor. A gente vê em todos os mundiais, Olimpíadas, tem aquele país que é estreante, que não tem tradição e tudo mais. E a gente torce por eles. A gente, que eu digo, a torcida, né? Isso conta a favor para o Haiti. Mas, de fato, ele realmente é o azarãozinho ali, né? É o azarão e isso tira pressão, de certa forma. Total. Porque chega ali, vai fazer o que elas têm que fazer. Sem comprometimento. Assim, sem muita responsabilidade. Passa bem, né? Goleia Senegal, para estar onde está, goleia Senegal e passa do Chile. Exato. Que ninguém esperava que ficaria de fora. Ninguém esperava, né? Se você tivesse que dizer, vai o Chile ou o Haiti, todo mundo diria que o Chile passaria. A gente está aqui opinando, palpitando. Exato. E o palpite seria o Chile, claro. E isso, de certa forma, tira a pressão das jogadoras. Então, individualmente, talvez a gente veja uma Copa interessante de algumas jogadoras ali do Haiti. O coletivo realmente não vai ter muito espaço para sobressair. Caiu num grupo muito ingrato. Um grupo muito difícil. Um grupo muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, é o momento do Haiti se projetar, de certa forma, para o mundo. Porque vai estar todo mundo assistindo a Copa. Isso é muito bacana. Mostrar questões culturais do próprio país, como você já falou aqui. E para essas jogadoras de mais destaque, conseguirem novos postos, em novas equipes, furar a bolha e conseguirem ir para novos mercados, por que não? Então, a partir do momento que você também entra como azarão, a pressão é menor. E se a pressão é menor também, fica mais livre. Vai ser uma coisa um pouco mais fluida para a equipe do Haiti. Porém, é pouquíssimo provável, dentro do nosso realismo aqui, que a gente também tem esse compromisso. Vamos torcer para o Haiti? Com certeza. Mas, pouquíssimo provável que passe de fase. Agora, gente, eu achei curioso que a gente está no grupo E, falamos então de cinco grupos, A, B, C, D e E, fiz a conta certa. Falamos de cinco grupos e em todos os cinco, a gente sempre destaca essa questão da dificuldade do futebol feminino, da resistência, da luta do futebol feminino em todos os países até agora. Só que esses, com exceção um pouco do Haiti, por todas as questões que Raquel muito bem pontuou, mas a gente tem Inglaterra, China e Dinamarca, que já estão, não vamos dizer totalmente consolidada, porque tem sempre uma luta e outra, mas que, de fato, eles já estão mais... Outro patamar. Um patamar mais tranquilo, né? Podemos dizer isso. Podemos. Acho que a pauta lá está muito mais avançada. Avançada. Se a gente pudesse utilizar, assim, o vocábulo melhor, acho que a pauta lá está muito mais avançada, as lutas lá estão mais avançadas também. Então, a gente vê uma seleção inglesa com várias craques, uma Dinamarca pioneira, de certa forma, né? Como você falou, surgiu com outras seleções também, nórdicas e Estados Unidos e tudo mais, junto, empurrando esse movimento, futebol feminino, e a China, que é uma referência no continente asiático. Então, é um grupo mais equilibrado, ao meu ver, tipo, tirando ali um pouquinho do Haiti, mas essas três seleções, elas têm uma estrutura um pouquinho mais favorável para o desenvolvimento da modalidade. Por isso que eu acho que vai ser briga de cachorro grande essa disputa pelo segundo lugar. E isso só tem uma correçãozinha, que eu falei, grupo E, grupo D. Doida, né? Mas é porque, não sou doida, não. É porque a gente grava com frente, tá? A gente está no grupo D, mas a gente já gravou o grupo E, por isso que eu falei cinco. Então, dos quatro que gravamos até agora, ok, esse é o grupo de fato que você concorda com essa coisa? Sim, sem dúvida. E isso só demonstra, complementando o que a Isabelle já colocou, como a atenção da Federação Nacional para as suas seleções de base, para o desenvolvimento das suas ligas nacionais, é fundamental para que você tenha peças. Porque é hoje que isso a gente tem tanto na seleção inglesa quanto na China e na Dinamarca tentando voltar um pouco. Porque foram projetos de estados, de ligas nacionais que funcionaram. Hoje, sem dúvida alguma, como a gente já havia colocado, a liga inglesa é uma das mais fortes do mundo, se não a mais forte. Isso tem muito a ver com o investimento do que a Federação Inglesa de Futebol fez pelo futebol feminino. Então, a gente não pode deixar esse trabalho de lado, não se pode deixar de falar isso. As peças são produzidas quando você tem um trabalho por trás, não é só no campo, é extra campo. Então, você pegar essas seleções que já vem o histórico, é o que há de melhor do futebol feminino. Por isso, é um grupo tão difícil. Sem dúvida, sem dúvida, eu só posso concordar. Agora, a gente, vamos encaminhando então para o final, aquela classificação, aquele palpite, quem vocês apostam, já apostaram na Inglaterra. tá, vai, Inglaterra, segundo quem, Isabelle? Eu vou pelo caos, eu vou na China em segundo lugar. Eu estou apostando na Dinamarca fora. Sério, Dinamarca e aí, então, nossa querida, você também não? Não faltará torcida, mas acho que só minha torcida não vai conseguir ser o suficiente. Eu vejo Inglaterra primeiro, segundo, não vou ficar com a China, vou ficar na Dinamarca, aí assim, num jogo difícil, jogada no final, goleira lá na área, e a Dinamarca assim, a Marlase classifica. Gol de goleira, os 92, tipo, a China ainda tenta fazer aquela contra-ataque com o goleiro fora do gol, e o apita, acabou. Dinamarca classificada. Eu vou gostar, gostar disso, que é bom isso, né, gente? É bom o caos. Exatamente. Estamos vendo o copo, só para sair o óbvio. Eu quero o gol, eu quero o caos. Não o óbvio. E no quadro também, da jogadora destaque, a gente falou muito bem de Lucy Bronze, mas teria alguma outra? E aí, para a Isabela especialmente, porque já que a Raquel já participou de outros Copa delas aqui, vamos abrir, pode ser para outros países, não precisa ser necessariamente nesse grupo. Essa Copa vai ser de quem? É muito difícil, não vou falar da Lucy Bronze, é muito difícil, mas eu acho que a Kira Walsh também vem bem, vem forte também, acabou de vencer a Champions, então também vai assumir um protagonismo. Eu acho que essa seleção inglesa vai ser muito interessante de a gente assistir. É óbvio que a gente destaca jogadoras individualmente, mas não vai ser tão, não é pelo individualismo, vai ser pelo coletivo. O coletivo da Inglaterra, ele vai sobressair demais nessa Copa, e assim, óbvio, minha torcida é brasa, 100%, não tenho a menor dúvida, mas eu acho que vai ser muito difícil a gente bater de frente com a seleção inglesa. um jogo duro como a finalíssima, eu já fico muito feliz, e o futebol é jogado, o futebol é bola rolando, dá pra gente bater de frente, com dificuldade, com dificuldade, eu acho que é muito difícil tirar a terra de qualquer degrau de protagonismo. E pra você, dona Rachel, aí eu vou, então, diminuir, nesse grupo, entre esses países, quem seria jogadora? dessa chave? Dessa chave? Eu fico com a bronze mesmo, a Washington talvez, mas pra mim é a bronze, já comecei. Vai sair da Inglaterra. Eu tirei a bronze, é porque eu fui induzir, é porque eu fui induzindo. A bronze é, como no masculino, a galera coloca a Messi, é a mesma coisa, não que a habilidade seja, mas a gente só colocando em termos de visibilidade, importância no futebol, não tem como, não pensando na bronze. Beleza. Meninas, muito obrigada, mais uma vez, pela presença, pelas informações todas. Nos vemos na Copa do Mundo, ali na madrugada. Quem sabe, você vai ter uma mensagem ou outra. O grupo Copa delas, ei, tá assistindo? E é isso, pra você que tá assistindo, pra você que tá ouvindo, valeu a companhia também, a gente se vê no próximo grupo do Copa delas. Até mais. Tchau.